Continuando aqui então, as estátuas e alguns bustos e olha só a novíssima, a Mekomi Batgirl ficou bem legal, bem legal, bem legal elas mesmo. E a Catwoman também, super sombria essa Batgirl, realmente parece retirada do Spawn, tem alguns bustos que a gente já viu, olha o Batman Black & White do McGuinness, e olha só o busto do Aquaman, ficou bacana esse busto também. E olha só para quem estava em dúvida, essa é a primeira parte daquela estátua, da família Batman, Robin Catwoman. Ficou tão ruim não, viu? Ficou tão ruim não. Esse bookend é muito bacana. Superman Forever, Alex Ross. E aqui, mais Hot Toys. Eles não sabem colocar eles em posição decente. Aqui umas outras estátuas, mais estátuas. O busto do Thor. Da Sideshow. Olha só, eu nunca tinha visto esse daqui da Mosca, do filme A Mosca. Bruce Lindo. Olha, é muito legal esse. Muito bacana. Scoot Trooper Premium Format, muito grande. E é isso, pessoal. Aqui tem mais umas coisinhas. Mais alguns bustos. Uns bustos da Disney. Aqui umas réplicas. Acho que eu não mostrei em detalhes, né? Mas tem um bichão grandão aqui. Que é essa daqui, ó. Olha a rainha ali. Gigantesca também. Então é isso, pessoal. O pessoal está fechando. Passora na mão. Essa é a Midtown Comics. Uma das maiores lojas de quadrinhos e colecionáveis aqui de Nova York. Essa é a primeira loja. Parece que a outra é maior ainda. Hoje eu não consigo ir lá, mas... Amanhã eu estarei lá para trazer algumas coisas para vocês. Simbora!